Meu papai, meu professor. Autor e ilustrador, Letson Durvante. Eu amo meu papai. Tem papai de tudo que é tipo. O meu é um papai professor. Assim que eu o chamo. Na verdade, ele é um bombeiro, salva-vidas, é um herói. Mas ele é meu professor. Nome dele é Carlos. Carlos, meu papai mestre. Mas sabe o melhor? Ele vive para me ensinar. Meu papai é um eterno professor. Outro dia aprendi a andar de bicicleta. Papai deu um empurãozinho. Explicou como deveria me equilibrar e eu andei sozinho. Ele sorriu. Papel de papai cumprido. Ele ajuda no tema e sempre tem respostas para minhas audaciosas perguntas. Ele lê historinhas para mim. Ele me ensinou que no banho temos que esfregar bem, limpar bem o corpo sem demorar muito, para a água não desperdiçar. Não esquece do shampoo, menino. Devemos escovar bem os dentinhos para não estragarem. Ele assiste TV comigo e quando vem uma dúvida, logo explica. O que é um rinoceronte, papai? É um animal enorme com chifre no nariz, filho. Às vezes, acho que ele sabe tudo. Ontem mesmo me ensinou a fazer bolo de chocolate. Ele me ensinou as palavras mágicas. Por favor, obrigado, empresta, desculpa e eu te amo. Essas últimas sempre funcionam quando ele está zangado comigo. Desculpa, papai. Eu te amo. E logo o sorriso dele volta. Meu papai, bombeiro, que para mim é um eterno professor. Porque esse é um grande dom dos papais. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho. Ensinar-nos a ser pessoas melhores e de quem eles sintam muito orgulho.